Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jack Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Uma vendedora me perguntou se eu estava sabendo que a Shopee ia retirar a opção de envio pelos correios de todos os vendedores. Aí eu falei, não estou sabendo, mas vou procurar saber. E pesquisando a respeito, eu descobri que a Shopee enviou um comunicado para alguns vendedores, informando que em breve eles vão enviar apenas pela Shopee Express. Muitos vendedores e compradores acham que a Shopee Express é a mesma coisa que enviar pelas transportadoras. E não é, é uma modalidade diferente e separada, tanto que quando você faz uma pesquisa aqui na Shopee, eu vou abrir aqui, aqui no filtro mostra todas as transportadoras e Shopee Express é uma opção separada. Então, não se trata do mesmo tipo de envio, é um envio próprio da Shopee, semelhante ao mercado envios. É fato que alguma dessas transportadoras aqui participam desse envio na Shopee Express, mas ainda assim se trata de outra modalidade de envio. E então eu fui atrás desse comunicado e é este aqui, onde a Shopee fala que a partir do dia 12 de janeiro de 2022, seus pedidos serão coletados e entregues exclusivamente pela Shopee Express, o seu parceiro logístico atual. Vale ressaltar que a partir dessa data, não estará mais disponível a opção de enviar seus pacotes por meio de outra transportadora ou pelos correios, como era possível fazer anteriormente. Então aqui, a Shopee deixa clara que a partir do momento que você é obrigado a enviar pela Shopee Express, nenhum envio pelas transportadoras será possível mais, porque a finalidade da Shopee é que os envios sejam feitos apenas pela Shopee Express, assim como no mercado livre é feito apenas pelo mercado envios. Inclusive, algo muito importante que os vendedores precisam saber é que essa implementação da Shopee Express está sendo feita pelo profissional que implementou o mercado envios, que administrou todo o projeto. Então vai ficar idêntico ao mercado envios. Você não vai poder enviar pelos correios, mas somente através dele. Eu sei que alguns vendedores podem dizer, ah, mas eu envio pelos correios no mercado envios. Essa possibilidade só existe para os vendedores que fazem vendas esporádicas. E nos meus vídeos aqui, eu me dirijo para os vendedores que fazem isso de maneira profissional. Se você vende muito, com frequência lá, você só vai poder fazer o envio pelo mercado envios. Antes de ver esse comunicado, eu estranhei a informação, porque não foi exigido ainda na minha conta que eu envie por transportadora, tampouco eu recebi esse comunicado aqui. Isso não está valendo para todos os vendedores, mas apenas para os vendedores que receberam esse comunicado. Contudo, é questão de tempo, até que todos tenham que seguir essa exigência também e enviar apenas pela Shopee Express. E quando isso acontecer, como todo mundo sabe, você vai ter que enviar os seus produtos com nota fiscal. Como vocês podem perceber, essa situação está evoluindo já faz um bom tempo. Há vendedores que acham que isso é conversa, que é balela, que não vai acontecer nunca. Exatamente como aconteceu com os vendedores do Mercado Livre, eu sinceramente devo admitir que eu era uma das incrédulas, eu pensei que isso nunca ia acontecer no Mercado Livre, deles fazerem essa imposição, mas no final acabou acontecendo mesmo, e vai acontecer na Shopee, é questão de tempo. E além de toda essa questão da nota fiscal, é desesperador saber que isso está chegando, porque todos sabemos que esse serviço prestado pela Shopee de logística está terrível. As transportadoras prestam um serviço vergonhoso e você ainda será obrigado a enviar por ele, sem ter a opção de enviar de outra forma, que você sabe que pode funcionar melhor. Então, a situação está complicada, porque a Shopee está colocando os pés pelas mãos, está fazendo tudo de maneira afobada, exatamente como o Mercado Livre fez. Para quem acompanhou também a transição lá no começo, foi infernal, só que a diferença é que o Mercado Livre resolveu isso num tempo relativamente mais rápido do que a Shopee, e de uma maneira mais organizada. Mas na Shopee, parece que eles não estão nem aí para nada, eles fazem tudo de qualquer jeito, contanto que façam o que eles querem fazer, então estejam preparados para o que está por vir. Espero que essa informação tenha sido útil para você, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON